Subconsciente, aí DJ Rafa, mó satisfação Quanto vale uma preza, na correria nós sabe sangue bom Pilantra da becha, manda ponto que é só conversa errada Na lei da favela, sua cara feia não vale nada Seus fã não é da hora, bad boy, Mizuno e Ciclone Todo fragantão diz que é mais na hora, se esconde Os moleque da rua não corre do drama, não foge da cena Favela é spa, rua, múmia, quebra, gambé é problema Mais um dia esse tapa vai ter volta, pode acreditar Um a nove milímetro, um a doze na mão, pronto pra matar Sem cabritagem, de olho aberto, não sobe e desce da bura Aqui tem maconha, ferro na jaqueta, cocaína pura Quem pega e não paga, já sabe qual é o fim do otário Gogó no pescoço, pra dentro do carro e mais um corpo no mato Aqui na quebrada não tem boi, pilantra não tem preza Vai ficar no desejo da coca, do vinho, do tapar na erva Já dizia o parceiro que é sangue bom e cola comigo Cagoita pilantra, dá perdida, é tiro no ouvido Tiro no ouvido, mas castelando eu fico de butuca Malandro demais, quer ser garanhão e só cata pururuca Na roda de maloqueiro ligeiro não tem vez pra comédia Tira o tambor, carrega o pente que ele vai cair nela A cena armada, um golpe de doze vai vendo a fita Uma dona gostosa vai dando mole, armando a casinha Nem quero ser ele quando ele trombar com os loucos É bala no peito, tiro no ouvido, é bala no pescoço Papilantra é bala, conspirou, vê quem atira Vê quem atira, vê quem atira Papilantra é bala, conspirou, vê quem atira Vê quem atira, vê quem atira Cotidiana mil, ae, mó criminosa Especial as gasas, haha, mudam é louco Rapaz bem que podia reinar aqui na minha quebrada Mas pilantra de sanda, né, e cai na bala Moscou vacilou com quem não deveria Levou força na cara, cussão, perdeu a vida Os molequinha, ae, no peão de alfamec De opala, atira onda, bate forte o som do rap Aqui é dois pra luto, pra bandidão comédia Atira onda de abarrena e diz que é banda na favela Ah, tá vacilando seu merda, fila da puta Pilantra que não vinga, ae, mosca na rua Arroda anti-buto, gai, qual é desse polícia Só fica me zingando, complicando a minha vida Ó nós aqui de boa, sem prosa pra pilantrage Um corre na sequência, quer mil graus na atividade De parar de nada a mente, o crime é ruim que só A morte vem de draga, de matraca, as brasas Rasga a cara, não tem dó, os de menor Tem pilantra, mocada em todo lugar do DF Passa fogo no canalha, vai zingar pra lá Ou peste os caroço, vai na reta Conspirou, vê quem atira É subconsciente, a GR planaldina Papilantra é bala, conspirou, vê quem atira Vê, vê quem atira Vê quem atira Papilantra é bala, conspirou, vê quem atira Vê quem atira, vê quem atira Vê quem atira Vê quem atira